Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo, café Vem, 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 brinca, brinca Eu tô sem habilitação, tô sem habilitação Vem, 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 vem Trocando de lugar, sargento, ó Vamos trocar logo, cê tá sem habilitação, porra Tem que ser rápido, senão os caras vai ver, porra Porra, caralho Que porra é essa? Erguei as mãos e dá glória a Deus 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 Encosta Encosta, porra Bora, bora, bora Mãe na cabeça, ladrão Opa, opa ali Bora, com a mão no volante, meu irmão Bota a mão na cabeça e os dois aí, por favor Abre a porra da porta do carro Sem tocar em nada Sem tocar em alguma porra A porra vai comer, viado Pô, comando, como é que ele vai abrir a porta sem tocar em nada, comando? Então a gente entre a porta dentro do carro, porra Deixa comigo Deixa comigo Você quer o que? Você finge o que ele aí? Pra ele sair do carro Pra ele sair do carro sem abrir a porta Estão recusando Estão recusando, né? Então sim Segura aqui Porra seca Cuidado Cês vão sair do carro, certo? Aprenda, viu? Cês vão sair do carro, senhores Sem abrir a porra da porta, certo? Tira o cinto aí pra eu ver o negócio Tira o cinto, que vocês vão sair Vocês vão sair, certo? Calma, vou comando, calma É pra ele sair sem abrir a porta Vem cá, pronto Vem cá Entendi Comando é mal, comando é muito mal Bota na parede aí Segura aqui a arma pra mim, rapidinho Aqui vem a vaga Vai vaga homem Ô, me dá minha arma aqui, rapidinho Tem outro lá dentro Eu vou lá pra buscar ele Vagabundo Isso aqui sai bala, é tiro Abaia sua testa aí, é tiro isso aqui Encosta não Tu tem que morrer, pô Tô ameaçando Tô ameaçando Mata ele comando Eu vou matar você Calma é mesmo Esse aqui é pra fazer o que? Pra matar Não, para Ele falou que é impossível ele sair Por essa janela sem tocar em nada Ah é? Pera aí Ele vai sair agora Ele vai sair agora Ele vai sair agora, quer ver? Quer ver que ele vai sair agora Quer ver que ele vai sair agora, cadê? Cadê, viado? Cadê? 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 Vai sair por aqui ó Vem cá Vem cá Gostou? Gostou? Vem! Vem! Bora! Passagem secreta! Não disse que ia sair? Gostei! Tá vendo? Bota na parede! Leva ele! Leva ele! Com certeza é condenado! Pronto! Vou ensinar vocês agora! Certo? Certo! Uraseca! Vai cá a polícia falar um negócio aqui! Escuta e... Escuta! Escuta quem sabe! Vou ensinar vocês agora a fazer uma revista no carro! Básico! 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 Como é cuspida? O meu não sai jato ainda não que eu sou... Tá bom! Vai! Passa aí! Passa aí! Passa aí! Olha só! Aqui na frente! Vem ver aqui! Eu não toco em nada! Vem olhar a revista no carro que eu não toco em nada! Vem olhar a revista! Olha a revista aí! Oh! Tá ouvindo? Tá vendo? Tô vendo! Seu comando! Oh! 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 Tá vendo? Tá vendo? Aí vocês vão entrar no carro! Ajuda aqui porra! Tô vendo! Cuidado com a barriga! Viu comando! Ajuda aqui porra! Ajuda aí caralho! Rafa! Desculpa aí! Pô! É muito tempo de carreira! Boa certeza! Entra no carro aí! Racha da pipoca! Vem cá! Entra no carro aí! Pode tirar a mão da cabeça? Não! Comanda vai! Oh! Querido! Você pode abrir o capô aí! Tem droga aqui? Não! Sim! Tem droga aqui? Eu! Sai um do carro aí! Todo mundo aí! Vem ver aqui a explicação! aqui ó você botou tipo aqui comando? tipo aqui comando oh comando, deixa eu falar comando cala a boca você vem cá onde é o carburador do carro aí você agora? onde é o pneu do carro aí? oh seu comando eu sou policial eu não sou mecânico não onde é o pneu do carro aí? onde é o pneu do carro aí? debaixo do capu? tá vendo que você é ruim? onde é que bota água no carro aí? para botar água é só lavar ele comando você pega a mangueirinha encosta 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 você encosta calma comando corte tira o colete desce a arma aí é que é meu primeiro dia aqui na incorporação tira o colete tira o colete tira o colete cadê? tira aí tira o colete aí tira o colete aí tira o colete aí tira o colete aí e se vem uma bala de lá pra cá? vai cá reviste eles aí pra ver se vocês sabem ô rasta ô rasta agora bota pra uma parede ô rasta que viagem é essa? eu sou de sua casa, vou desgrama ô rasta ô rasta que viagem é essa? eu não falei nada não ô velho namorado, desligue velho comando tá cheando demais aí como é? tá cheando demais aqui ó comando é eu sou de direita mas eu sou de esquerda eu sou as duas comando eu sou as duas, eu mexo com as duas não reviste ele pra ver se vocês sabem não sabe não? ia doer quero nem ver dá um fim dá um fim dá um fim acabou o vídeo acabou o vídeo dica nora e pá o a o ao à a rir o em meio o a o Vamos lá.